Oi, eu sou a Cami. Eu sou o Pablo. E esse é o Tapa na Casa. E nesse mood de começo de ano, aqui estamos nós de novo, na nossa casa. A gente vai dar um outro tapa por aqui. E dessa vez num ambiente nunca visto nessa coluna, que é o quê? Um banheiro. Tem um porquê de quase não aparecer, né? O banheiro realmente é um ambiente mais difícil de fazer a transformação. E por conta disso, a gente se propõe nesse episódio a te apresentar uma solução muito bacana pra mudar o revestimento sem quebra-quebra. Isso aí vai ter um pouquinho de sujeira só, que é o que sempre tem, mas não vai ter aquela coisa de entulho, vai ser bem simples. Então, bora colocar a mão na massa. Vai. Primeiro, tiramos tudo do banheiro, passamos massa acrílica nos buracos que não iríamos mais usar e limpamos bem o revestimento com álcool, antes de aplicar o papel de parede. Tudo limpo e com a massa corrida seca, começamos a aplicar o papel de parede. Optamos por um modelo vinílico autocolante, que pode ir na área molhada do box. Vamos trazer mais detalhes de como aplicar o papel de parede nos próximos vídeos. Vamos lá. Para dar um ar de spa no banheiro, fizemos um deck de madeira. Isso mesmo, madeira e água pode se dar bem. Vamos contar mais no próximo vídeo de como fazer dar certo. E depois de aplicarmos o papel de parede, no banheiro todo, é hora de decorar. Botamos o espelho, ganchos e colocamos uma prateleira maior dentro do box, para apoiar itens de higiene e até alguns brinquedos de banho da nossa bebê Liz. Para finalizar, colocamos o deck sob medida dentro do box, fizemos ele em duas partes para facilitar na hora da limpeza. A banheirinha ganhou um gancho só para ela. E esse foi mais um Tapa na Casa, o primeiro banheiro da nossa coluna. E deu um trabalho, né? Deu um trabalho, a aplicação é trabalhosa, é demorada, mas ainda assim é bem mais rápido, mais limpo, mais barato do que você trocar o zulejo. E o resultado ficou muito legal. Eu gostei bastante. E agora está parecendo um spa, né? Tem jibóia, tem deck, enfim. E para acompanhar mais detalhes desse projeto, continue ligado aqui no nosso.